A questão de número 26, veja, o número racional R tem representação decimal da forma, aí R igual a 1 a 2 vírgula a 3, onde o A1 é de 1 até 9, então quer dizer que é de 1 algarismo, não pode ser 0 realmente, que não pode começar com 0, né? O A2 é de 0 a 9, pode ser 0 aqui, mas é de 1 algarismo também, pode ver, e o A3 também de 1 algarismo apenas, de 0 até 9. Supondo-se que a parte inteira de R é o quádruplo de A3, que a parte inteira de R é isso aqui, antes da vírgula. Tipo, o R é assim, ó, um exemplo, tá? É 37,2, aí ó, tem a parte inteira e tem aqui o 2. Até depois a gente escreve o número que a gente pode encontrar aí. Se bem que, olha, ele fala A1, A2, A3, então em PA, opa, então peraí, PA. A1, A2, A3, três termos em PA, e o A2 é divisível por 3, certo? Divisível por 3, então o A2, como é de um algarismo, a gente já até pode pensar aqui, ó, A2 é de 0 até 9, né? Ele vai ser, ó, ou 0, né, porque 0 é divisível por 3, não deixa de ser. Ou 3, ou 6, ou 9, é uma dessas quatro possibilidades, o A2, né, a gente já sabe isso, legal. Tá, é da PA e essa parte a gente vai criar uma equação, porque na PA, quando tem três termos consecutivos, eu vou até falar pra você sempre fazer a propriedade, sempre, sempre, assim, ó, ó, o termo do meio é a média aritmética dos vizinhos. Dessa forma, a gente cria uma equação, 2, A2 é igual a A1 mais A3, aí deixa essa equação quieta aí. E na primeira informação aqui, a gente vai escrever, é uma equação também, ó, que ele fala, a parte inteira de R é o quádruplo de A3. Por exemplo, esse 37 teria que ser o quádruplo de o A3, que é o número, a parte decimal aqui, assim, ficaria assim, mas obviamente não vai ser, né, não vai dar certo isso aqui. Porém, todo número dezena, a gente pode escrever assim, não pode, ó, no caso do 37. Aí, 3 vezes 10, porque é o algarismo da dezena, e 7 vezes 1, porque é o algarismo da unidade. Aí vai dar 37 essa conta. Então, o que ele disse aqui, a gente pode escrever desse jeito, vê se você concorda, ó, 10A1, que é a parte, é, o algarismo da dezena, e aqui na unidade, seria 1 vezes A2, que é a unidade, é o quádruplo, é o quádruplo de A3, 4 vezes A3, que é o quádruplo. Ó a outra equação. Entendeu como é que eu montei aí, essa parte da aritmética, né? Sempre a gente pode escrever um número dessa forma, criar uma equação assim, ó, porque ele fala que a parte inteira, como a gente não sabe que é o 37, aqui no caso a gente tem que escrever assim, igualar. Temos duas equações aqui que eu vou escrevê-las, ó, essa e essa aqui, e ele pede pra gente o A3, né? Deixa eu escrever aqui normalizado, eu vou deixar essa primeira equação aqui, 10A1 mais A2 igual a 4A3. E essa equação, eu vou fazer assim, eu vou passar o A1 pra cá, menos A1, deixar o A2 aonde ele tá, igual, aí sobrou A3, tá vendo? Só pra deixar A1 debaixo de A1 e A2 debaixo de A2. E a gente trabalhar essas duas equações, ele pediu A3, então a gente vai manter essa parte, vai manter o A3. O A2, a gente sabe isso, ó, que a gente ainda não usou essa informação, percebeu? A gente sabe que é um desses quatro, quatro possibilidades. Então, eu vou chegar nesse sistema e vou sumir com o A1, que aí fica A2 e A3, e a gente testa, testa as possibilidades, aí chegamos na resposta pro A3. E então, eu vou multiplicar aqui por 10 e vou somar as duas equações. Que aí, se eu multiplico aqui por 10, vai sumir o A1. Veja, 10 vezes menos A1, vai ficar menos 10A1. Somado aqui, vai cancelar. Aqui fica 20A2, somado com esse A2, dá 21A2. Aqui fica 10A3, somado com 4A3, dá 14A3. Agora, dá pra gente dividir tudo por 7, porque aqui é 14, aqui é 21, pra facilitar, vai ficar 3A2 igual a 2A3. Olha, como a gente quer A3, e a gente sabe que é uma dessas quatro possibilidades, o A2, então, vamos isolar o A3, que vai dar 3A2 sobre 2, aí a gente vê as possibilidades pro A3. Lembrando que o A3 também é de um algarismo, ó, tá vendo? Tem que dar certo essa conta aqui. Ó, se a gente colocar A2 igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 0 sobre 2, aí A3 é 0. A3 tem alternativa? Não, não tem. Então, pode esprezar, entendeu? Aí, vamos testando. Se a gente colocar A2 igual a 3, aqui, vai ficar 3 vezes 3, 9,5, vai dar 4,5, não pode. O A3 tem que ser inteiro, né? Então, que é um algarismo. A2 igual a 6. Ah, o 6 vai dar certo, porque vai dividir por 2, tem que ser par em cima mesmo. Então, A2, certeza, é 6. E o A3 vai dar 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. O A3 vai ser 9, aí a gente vai assinalar a alternativa E. Com certeza. Ó, quer ver, ó, vamos escrever esse número. É, no caso, tendo o A2 e o A3, a gente pode descobrir o A1. Quer ver aqui, ó, fica 2A2, nessa equação, fica 2A2, A12, igual o A3 aqui, que é 9, e o A1, menos A1 aqui. Menos A1, aí vai passar pra lá, menos A1, vai dar menos 7. Menos 7 não, né, vai dar mais, menos 3. Então, o número R será A1, A2, vírgula, ou A3. Aí, pode ver, ó, 36 é o quádruplo de 9. Dá certinho. Legal, né? Beleza? Vamos passar pra próxima aí, vamos lá.